É pior que eu tinha três irmãos gêmeos, três gêmeos, entendeu? Era três gêmeos. Um chamava Confusão, o outro chamava Caraboca, o outro chamava Respeito. O Confusão saiu para comprar um pratão. Deu oito horas, o Confusão não voltou. Deu nove horas, nada. Deu meio-dia, o Confusão não voltou. Aí o Respeito, o Caraboca, preocupado com Confusão, falou assim, pô, vamos procurar nosso irmão, né, cara? Aí rodou toda uma espadaria do bairro, foi até em microtério, foi em hospital, para a procura do Confusão, nada de achar o Confusão. Aí quando chegou a noite, eles falaram, vamos dar queixa na delegacia, a melhor coisa é te dar queixa na delegacia. Aí tudo bem, entraram na delegacia. O Caraboca e o Respeito entraram na delegacia. Aí chegou lá o Caraboca falou assim, o Respeito, você me espera aqui na portaria que eu vou lá falar com o delegado. Aí chegou lá o Caraboca, chegou e falou, ó, o seguinte, é o senhor que é o delegado? Aí o delegado, o primeiro médico, qual o teu nome? Aí ele falou, Caraboca! Aí ele falou assim, o quê? Cadê o Respeito, rapaz? Tá na porta! O que que tu tava procurando aqui na delegacia? Aí ele falou, confusão!